Defesa do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que ele cumpra o restante da pena em regime aberto. Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses no julgamento do mensalão por corrupção ativa. Ele teria direito ao benefício em março de 2015, mas com os dias descontados por ele ter trabalhado e estudado na prisão, Dirceu já pode se beneficiar a partir de hoje. Como no Distrito Federal não há casas de albergado local que deveria abrigar detentos em regime aberto, ele deve passar ao regime de prisão domiciliar. Só lembrar uma coisa, que não é também uma coisa assim, vai para casa e pode fazer o que quiser, não. Ele tem que se recolher até as 21 horas, só pode sair de casa depois das 5 da manhã. Ele tem que, no fim de semana, ficar integralmente em casa, na casa que ele escolheu para domicílio. Ele não pode conviver com outros condenados que estão vivendo a mesma situação. Ele não pode ingerir álcool, ele deixa a cidade só com aprovação e isso não é só para ele. Essa é uma conquista da justiça no que diz respeito ao reaproveitamento do preso. Então, se ele trabalha, se ele estuda, ele está se recuperando. E é nessa política que várias leis, inclusive decisões dos tribunais, se baseiam para esse benefício serem concedidos para os presos em geral. José Dirceu acabou sendo beneficiado por isso. Claro. Eu concordo com o benefício. Agora, algumas pessoas no Brasil são mais iguais que outras. Quem é mais igual nesse caso? José Dirceu. Ele foi condenado no primeiro julgamento. Aí fizeram uma maracutaia, uma das coisas que mais envergonha o STF. O Supremo Tribunal federal, na sua história, que não é boa, por sinal, mas na sua história, refizeram o julgamento. Mudaram dois ministros para livrá-lo da condenação de floração de quadrilha. Isso é uma farsa. Eu tenho vergonha do STF ao ver a situação do José Dirceu. O princípio do tipo de prisão, do benefício, eu concordo. Agora, o caso do José Dirceu é um escândalo. Então, eu vou fazer um escândalo.